Uma experiência diferente de comunicação. Na última sexta-feira, os alunos do Centro Social Desenvolver tiveram a oportunidade de aprender técnicas de oratória ensinadas pela maior escola de oratória de toda a América Latina, que também está em Nova Mutum, a Vox2U. A facilitadora do workshop explicou como as aulas poderão ajudar as crianças e adolescentes no dia a dia. Nós entendemos que esses alunos já estão sendo preparados para o mercado de trabalho, que é o programa Jovem do Futuro. E enquanto escola de comunicação e oratória, a Vox2U se sente muito honrada em poder contribuir com a sociedade. Então aqui nós vamos trazer para eles técnicas de entrevista, comunicação, para que eles possam melhorar esse relacionamento dentro de casa, no outro ambiente escolar e também se sair bem dentro de uma empresa. Porque já foi comprovado que mais de 90% das pessoas são contratadas pelo perfil técnico, porém a mesma quantidade são demitidas porque não conseguem se relacionar em equipe. O nosso objetivo é deixar esses alunos preparados e estou completamente feliz pela confiança da Alessandra e também do Centro Social Desenvolver. A ação faz parte do programa Jovem do Futuro. Com os olhos atentos na facilitadora, os jovens passaram a tarde aprendendo sobre a importância da comunicação assertiva. Para a gente é uma emoção muito grande, a gente só tem a agradecer vocês por essa parceria e os jovens estão extremamente motivados e querendo aprender. É isso que eles vêm buscar. Vocês estão abrindo esse ano as parcerias, nós temos o Centro Social Desenvolver. De mão de mão agradeço em nome da Prefeitura Municipal. E assim, nós estamos aqui preparando o nosso futuro. O nosso programa chama-se Jovem do Futuro. Então assim, tudo que vocês forem passar para esse jovem hoje, com certeza vocês vão ver a diferença lá no futuro, nas nossas empresas, nas nossas casas. Porque aqui, muito mais do que ter as oficinas, as atividades que eles têm, nós estamos formando cidadãos. Então vocês vão contribuir com essa formação. Com os ensinamentos, agora a Edivina e o Eduardo se sentem mais preparados para encarar uma entrevista de emprego. Tudo que vocês forem falando aqui, a gente vai colocando em prática, né? Aí nós vai aprendendo. É isso. O que ajuda a gente a se elaborar mais numa entrevista de emprego, ajuda a gente a ter mais foco na entrevista. Isso é o que eu acho.